Recado do Telespectador, DDD3399111443, manda sua mensagem, filho, aparece aqui, ó. Ué! Ah, aniversariante, vocês nem falaram nada, hein, Bebian? Podia ter dado o parabéns pelo ao vivo aqui, né? Hã? Podia ter falado, mas vou falar aqui. Olá, Nico! É a Dani. A Dani, aquela Dani que aparece lá agora. Agora todo mundo sabe quem é a Dani, né? Olá, Nico! Olá, telespectadores! Boa tarde! Andei um pouco sumida desse quadro do BG, mas estou de volta. É, você é pessoa importante aqui, dona Dani. Você não pode sumir. Você não tem autorização para sumir de nada aqui, não, é? Aí, ó. Hoje eu quero enviar meus votos. De felicidade ao nosso mais novo colega de redação, Rony Assom Pinheiro, que completa mais um ano de vida. Que seus sonhos e objetivos se tornem reais. Muitas felicidades, paz, saúde, sucesso. Desce abraços. A Dani está lá. Parabéns, Rony Assom. O Rony Assom, parabéns, felicidade. Está aí cada vez se firmando como repórter. E ele que nas horas vagas, viu, Dani? Ele traz aqui para a gente várias guloseimas. Trouxe ontem rosquinha. Uma delícia. Hã? Uma delícia. Trouxe... É... Eu comi rosquinha e comi o que mais que ele trouxe lá, sem ser... Não, hoje ele trouxe um trem lá, um negócio, não sei o quê, não sei o quê. Enrolado com presunto... Não, rocambole é outro, conversa. O Rony se trouxe um negócio salgado lá, misturado com bacon, Dani. Não sei o nome daquilo, não. Não sei o quê, não sei o quê, partido. Mas eu gostei mesmo. Foi da rosquinha, Rony Assom. Pode trazer mais, que é bom. Próxima! Aí, ó. Esse aqui é o rocambole. O Buqueque Júnior não deu tempo de sair na foto aqui, que ele estava nos B.O. dele lá, naquela porta lá do fundo lá, ó. O telefone do homem não para. É, mas ele comeu um pouquinho também. Acho que ele comeu. Diretorzão. Hoje, nossa redação foi agraciada com um delicioso rocambole de laranja. Nunca tinha ouvido falar, rapaz. Enviado para um dos nossos inúmeros telespectadores. Só o Miltinho. Ô, Miltinho! Obrigado, viu, Miltinho? O povo amou isso aqui. Todos nós ficamos admirados e extasiados com o sabor da quitanda. A Dani também está gastando, ó. Extasiado. Nunca lembrava que existia essa palavra. Nós ficamos isso aqui mesmo, Miltinho. Nós ficamos isso aqui. Você ficou? Extasiado. Extasiado. O Gambazinho está lá na foto. Olha ele lá. Agradecemos pelo mimo que nos foi enviado. Parabéns pelos dotes. Olha a Dani! Como é que a Dani está aqui? Não sei o quê, não sei o quê, ó. Estasiados. Dotes culinários. Estava simplesmente espetacular. Dani! Beijo para você. Miltinho, obrigado. Olha lá. Parte da equipe, tá? Você de casa? Deixa a foto aqui. O Arlen Sobrinho, que agora está aparecendo. Abraão Cordeiro, bitoquinha. Editor de imagem da Ilha 3. O Valber, que mexe com um monte de coisa. Merchan e também ele que lança as mensagens. Aqui é o André Soares, chamado de Panterinha por mim, cariosamente. Esse aqui é o Rodney Ferreira, lá do Vale do Aço. Esse é o pequeno e notável, nosso Marcos Lessa. Aqui está a Bela, Isabela. Aqui é o Léo Porto. O Léo Porto, ele está aqui na TV Leste desde quando a Ibituruna deram só um quebra-mola. O Gustavo Paim, ele não ri, só faz assim nas fotos. Você se contenta com isso. Aqui é o Gabigol. O Felipe Bebiani, que é a pessoa que eu mais amo aqui da equipe. O Tubarão, Felipe Ribeiro. E o Malini. Malini que não tem nada de mal. É o Bonini, não é o Malini. E a Dani? Segurando? Que? Que homem? Que é esse homem? Aí, ó. Junto com a Dani, rocambola. Obrigado, apresentei a equipe. Por isso que o diretorzão tem que aparecer. Ô diretor, aparece na foto aqui para o povo ver a sua silhueta. Silhueta? Silhueta? Próxima. É, a Dani está me ensinando as palavras difíceis. Boa tarde, Nico. Esta é a minha filha Elisa. Ontem você parabenizou a vovó dela, a Elisete, aí no balão geral. E ela disse que quer aparecer na TV também. Ah, é? Ó, apareceu. Aqui é sucesso. É, ué. Ela apareceu. Olha lá, ó. Manda um beijo para ela. Ela é sua fã. Núbia aqui de Patinga. Núbia! Beijo! Aí, um beijo para a Elisa. Ela que aparece na foto. A Núbia que mandou a mensagem. E a vovó que foi homenageada várias vezes. É o balão geral. Homenageia todo mundo. Todo mundo. O quê? Você não mandou ainda a sua mensagem homenageando ninguém aqui, não? Nosso Deus. DDD339911111443. Agenda aí esse número. Balanço geral. TV Leste. Aliás, coloca só TV Leste, porque ele serve para o MGRC também. Aí, manda a sua mensagem. Falando das coisas. Não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Não dói nada.